Em um episódio anterior, o Nankos me ajudou a encontrar mais uma Esmeralda do Caos. Logo em seguida, fomos surpreendidos pelo Sonic.Wash, o qual lutou contra o Nankos, virou zombie e roubou a Esmeralda do Caos. E agora, o que vai acontecer? E aí, galera, tudo bem com vocês aqui, quem fala é o Cisio. E aqui é o Igor. Estamos aqui hoje com o Nankos novamente, à procura das Esmeraldas do Caos. Faltam apenas três Esmeraldas, né Igor? É isso aí, só três Esmeraldas tem que completar. Só três, então temos que encontrar essas Esmeraldas o mais rápido possível. Deixa eu ver aqui no meu radar logo, aonde é que tá essas Esmeraldas. Já vai deixando o like aí, meta de quantos likes? Meta de quantos, diz aí. Mil likes. Mil, muito fácil, muito fácil, galera. Mil likes. Deixa aí, o Nankos tá pedindo aí. Em um, dois, três, deixa eu like aí. Deixa o like, deixa o like, comenta aí a hashtag Nankos. Tá com o radar aí? Pra ganhar um coraçãozinho. Eu estou, estou com o radar. Ah, então vamos lá, a gente tem que encontrar aqui onde é que tá as Esmeraldas o mais rápido possível. Vamos lá, a gente tá tentando localizar aqui o radar. Tá tentando localizar a Esmeralda. Ó, tá começando a piscar aqui, ficou verde. Verde? Então tá querendo que tá pra essa direção? Tá, tá por aqui. Ó, e tem um aqui a esse lado. Um aqui também. Isso, verdade. Tem várias Esmeraldas, galera. Uh, então vamos lá. Vamos continuar procurando. Mas qual deve ser a direção? Igor, o que que é? Tem um frasco aqui. Mas isso aqui? Eu lembro. Isso aqui não é o Sonic, viu? Ah, isso mesmo, é isso mesmo. Então o Sonic deve estar por aqui, eu tenho certeza, ele deve deixar de cair. É, sabemos que ele perdeu isto, por isso se guardarmos ele não consegue... É, isso. Mas eu acho que ele tem vários desse tom pra tomar. Eu acho que sim, ele usa vários. Então temos que ter cuidado, o Sonic pode estar por aqui nem em qualquer lugar. Sim, sim. É o que que o radar bicho? É o que tá dizendo aí. Tá apontando nessa direção. Nessa direção? Sim, eu não diria. Aqui, ó. Ah, então vamos indo, vamos indo. Se ele estiver por aqui, pode ser que a gente já traje essa esmeralda. Tá ficando forte, né, isso? Duas agora. Olha, uma aqui e outra ali. Meu Deus. Tá começando até o final. Tá, estamos ficando nessa direção aqui, nessa parede. Na parede? Ah, tem alguma coisa aí? Tem como subir? Ah, se você tá vendo alguma esmeralda aí, já comenta aí. Nesse quanto tempo a gente tá aqui colocando essas esmeraldas. Cis, olha só ali. Meu Deus. Onde quanto tempo a gente tá procurando essas esmeraldas? Dois minutos agora que tá procurando, olha só. Olha isso, finalmente. Encontrou outra. Finalmente. Nankos é muito bom, Nankos. Parabéns. É só, você viu isso aqui, viu? Nankos é bom encontrar coisa. Tô, Nankos. Olha só. Melhor com você, você pra guardar a esmeralda é melhor. É, esse é o guardião dela. Guardar. Essa aí, ela foi bem surrada, essa esmeralda, hein? Eu acho que foi. Então vamos lá. Foi, foi. Ó, estamos achando que tem outra esmeralda naquela direção. Naquela direção tem outra? Isso mesmo. Então vamos procurar, vamos lá. Vamos mais rápido, vamos lá. Vai tentar procurar. Calma aí, calma aí. Fala dentro que o Sonic apareça. Ai, eu me entendi. Oh, não quero que ele apareça por aqui, não. Se ele aparecer por aqui, ia ser bem assustador. O que você quer do radar, não tem? Toma, Matinho. É só vez de procurar agora as esmeraldas. O Nankos. Vai lá, Nankos, comigo. Cuidado. Segura aqui. Deixa eu ver, o radar tá mostrando. Igor, Igor. Nankos, o Sonic levou o Igor. E agora, quando será que ele levou o Igor? Eu não acredito nisso. Ele aproveitou que a gente tava distraído e levou o Igor. E agora? O Igor tava com a esmeralda na mão, só a gente seguiu o radar. Ah, não acredito, tá com você, a esmeralda. O radar consegue detectar a energia do Sonic. E o Sonic tava com a esmeralda. Lembra que teve um último vídeo que ele pegou a esmeralda da gente? Eles fugiram pra ali e tá a aparecer ali. Então o Sonic deve estar lá, tenho certeza. Vamos seguir o radar. Vamos, vamos, vamos. Porque o Sonic tá com a esmeralda. Então se a gente for seguindo, a gente vai acabar encontrando o Sonic. Exatamente. Isso, e o esconderijo do Sonic deve estar por aqui em algum lugar. Temos que descobrir onde que é a prisão. Ok. Bora lá, vamos seguindo. Tá sempre a dizer pra frente. O radar tá mostrando pra frente, deixa eu ver. E um bocadinho pra direita. Realmente, tô vendo aqui piscando. Olha isso, gente, tá piscando. Vamos. Vamos lá, então, naquela direção ali. Gente, já deixa lá que é a meta de 500. Mil, mil likes. É isso mesmo, mil likes. Nankos, você tá vendo aquela cabana ali, Nankos? Eu tô vendo algo azul ali dentro. Eu acho que é o Eagle. Deixa eu ver o radar. Oi. Poxa. Ah, eu não acredito. Ah, não. Ficamos sem radar. Sem radar, mas eu acho que ele deve estar ali, o Sonic. Tenho certeza. Vamos lá, vamos naquela direção. Vamos gritos. Isso mesmo, vai, corre, vai lá na frente. Vai lá na frente. Ah, não quer chegar no radar, fica com ele. Eu quero, quero, vai lá. Vou subir aqui. Vai, vai, Nankos, vai. Boa. Vai por aí que a gente vai agora tentar pegar ele. Pronto, Nankos, conseguimos subir aqui. Mas será que o Sonic tá ali mesmo, ali dentro ou não? Veja aí no radar. Voltou a dar? Voltou? Sim. Voltou a funcionar mesmo, mas... Não tá a dar. Não tá muito bem. Não tá mostrando nada. Eu acho que o Sonic deve... Espera, deixa eu ver. Mas eu tô vendo ele. Não conseguimos mais de radar. Tá ali, tá ali. Aqui à esquerda. Eu tô vendo, realmente. E eu tô vendo o Sonic também. Ali, ali, ó. Olha o rabo dele. Eu tô vendo. Olha isso. O que será que ele tá fazendo? Será que o Igor tá lá dentro? Me dá o radar. Cuidado, Nankos. Ele tá fazendo alguma coisa. Olha, não podemos precipitar. Você não pode lutar com o Sonic agora porque ele pode acabar com o Igor. Pode eliminar o Igor de uma vez por todas. Ele tá nos procurando. Cuidado. E agora a gente tem que elaborar algum plano pra resgatar o Igor, gente. Vamos ver se tem uma outra porta ali. Aquela prisão. Será que por... Vai, vai na frente. Vai na frente. Será que ali atrás dá pra entrar por trás? Isso aí. Salta. Olha isso. Cuidado, cuidado. Ele pode nos ver o Sonic. Olha isso. Olha, eu tô batendo. O que ele tá batendo no Igor? O que ele tá fazendo? Olha isso. Ah, não. A gente vai ter que ir lá. A gente vai ter que ir lá. Não pode deixar isso acontecer. Mais calma, Nankos. Calma. Sonic. Sonic, liberta o Igor agora. Solta. Solta ele. Nem estou antes de fazer assim. O que? Eu solto o Sonic aos perigos. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por favor, não. E agora? Tem que ser. Tem que ser, sim. Ai, família. Não, mas... Tem que ser. É a nossa única opção. É, ele vai acabar comigo, mas... Ai, eu não acredito que você vai se sacrificar, Nankos. E agora? O que é que vai acontecer com isso? Ele não quer dizer. Ai, Nankos. Mas, Nankos, você é muito forte. Eu acho que você resiste. Não, mas pera aí. Antes, libere o Igor. Tira essa rede dele. É... Só para resolver. Não, eu não confio em você. Não, então eu fico com isso. Solta o Igor e depois eu vejo. Isso mesmo. Então, dá para o Nankos a poção. Isso daí que eu não sei o que é. Não, você tem que tirar um pouco da rede do Igor. Fica segurando ele. Tira a rede e segure o Igor, então. Vá. Pronto. Agora, tira a rede e fica segurando o Igor. Tira a rede. Tira a rede toda. Mas, tira a rede? Não, tira a rede toda. Pronto. Agora, segura. Segura ele. Pronto. Ai, Nankos, eu não acredito. O Nankos vai se sacrificar, gente. O Nankos vai acabar bebendo a poção para poder salvar o Igor. Deseja ele sorte. Ai, sorte, Nankos. Boa sorte, Nankos. Boa sorte, gente. Não, que coisa boa aí. Ai. Fui. Ele está pegando as esmeraldas, não? Não. Olha isso. O que é isso? Ele pegou as minhas esmeraldas. Não. Nankos. Nankos. Não. Ele tomou tudo, Cidio. Ele roubou minhas esmeraldas ao Sonic. Era uma dica que ele estava preparando. Mas o que será que vai acontecer com o Nankos? O que será que era aquilo? Não sei. Está acontecendo alguma coisa que está com ele. Ai, cuidado, cuidado. Ó, vou fazer o seguinte. Vamos encerrar esse vídeo. Galera, deixa o like aí. Meta de mil likes. E agora vamos levar o Nankos para casa. Temos que descobrir o que foi que o Sonic deu para ele. Vamos, vamos levar ele, Igor. Rápido, Igor. Vamos, vamos. Galera, é o seguinte. Eu não sei mais o que fazer. O Nankos, ele não acorda de forma alguma. Desde que ele bebeu aquela poção que o Sonic este forçou ele a beber. Ele não acorda mais. Olha isso, gente. Ele não acorda de forma alguma. Eu e o Igor preparamos aqui uma outra poção para tentar reviver ele. Já botamos para ele beber essa poção, mas ele não acorda. Eu não sei mais o que fazer. Também já demos aqui a injeção nele, não foi, Igor? Com certeza. Já apliquei a injeção nele. Ele também não acorda. Mas não adianta. Ele não se acorda de maneira alguma. De maneira alguma ele acorda. Então, gente, já deixa o like aí. Meta de mil likes aí para que o Nankos acorde. E comenta aí, Nankos, para dar energia para ele aqui, para ele poder se acordar. Ele está muito quente, Igor. Ele está com muita febre. Galera, comenta aí, galera. Por favor, comenta e deixa o like. O que será que aconteceu com ele? O que será que foi que o Sonic este deu para ele beber? Foi uma bebida muito forte. Ele não acorda. Com certeza. Ele está todo formado aqui. Oi, o que tal de a gente, sei lá, ir para o mundo do Sonic e tentar pedir ajuda a algum outro amigo do Nankos ou do Sonic? Eu não sei. Você quer ir lá pedir ajuda? Posso dizer que sim. Então, galera, comenta aí qual outro personagem do Sonic, do mundo do Sonic, que vocês querem ver aqui para ajudar o Nankos, então. Só eles mesmo para poder ajudar o Nankos, né? Isso mesmo. O Igor, impressão mesmo, ele piscou o olho. Acho que ele deve estar acordando, Igor. Será? Tenho certeza. Nankos? Ele está acordando. Nankos? Mas, Igor, você afasta, porque a gente não sabe o que aconteceu com ele. O Nankos está bem? Igor, você afasta. Nankos? Nankos? O Nankos? O Nankos, tudo bem? O Nankos? O Nankos está muito estranho. O Nankos está bem? O Nankos está bem estranho, Igor. Cuidado, Igor. Pera aí. Igor, você afasta, Igor. Císio. Císio. Calma aí, Císio. Vamos ter que conversar com ele direto. Císio, calma. Vamos falar com ele direto, Císio. Cuidado, Igor. Cuidado, Igor. Ele está muito estranho, Igor. Císio, ele está estranho, mas vai que ele está todo lado. Não, Igor. Eu vi aquele olhado. Ele viu o olhado. Ele estava vermelho. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Eu tenho quase certeza. Deve ter acontecido alguma coisa com ele. O olhado. Ele está muito vermelho. Será que ele quer nos pegar? Com certeza, ele está vindo em nossa direção. Ele está vindo em nossa direção, Igor. Ele está se recuperando. Parece que ele está ficando mais forte. Meu Deus do céu, Císio. Cuidado, Igor. E agora? Cuidado, Igor. Ele está vindo para cá. A gente já está vindo para o lugar. Compreta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essa mata é muito densa. Císio. Ele está bem ali, Igor. Você trouxe o anel? Trouxe, eu trouxe. Qualquer coisa, eu abro um portal e a gente sai daqui com esse anel. Show. Pelo menos isso. Será que ele está ali? Será que ele vai pular? Ele está vindo para cá. Ele está procurando a gente. Caraca, ele pulou. Ele pulou. Ele está procurando a gente. Cuidado. Meu Deus, e agora como a gente vai fazer para fugir daqui? Eu acho que ele ficou malvado. Era isso, então. O plano do Sonic. O Sonic transformou o Nancos em malvado em ponto eixo. E agora estão os dois malvados. Então, isso era o plano dele desde o início. Isso, desde o início. Cuidado, cuidado. Cuidado. Ele está nos procurando. Ai, caraca. Ele está nos procurando. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ele está nos procurando. O que você quer fazer conosco? Olha isso, ele é muito rápido. Ele está nos caçando. A energia dele está muito negativa. Quantos raios em volta dele. Se o pior aqui, ele é muito bom caçador. Olha só quantos raios em volta dele, Igor. Caramba. Igor? Cuidado, Igor. O que foi? Igor, cuidado. Cuidado, Igor. Cuidado. Igor? Igor, cuidado. Igor, acho que ele vai ver você. Ele vai nos atacar, Igor. Cuidado, Igor. Caraca. Igor, eu vou jogar moeda. Vou jogar. Igor. Igor, não, Igor. Igor, vem, Igor. Rápido, rápido. Eu vou jogar moeda, Igor. Rápido, rápido. Aqui, eu vou jogar moeda. Vem, vem. Eu tenho que me soltar. Vem agora, vem. Eu vou jogar moeda. Pronto, abriu o portal. Vem, rápido. Pronto, não. Não. Boa. Conseguimos, Igor. Conseguimos. Fenominente. Conseguimos escapar do Nankos. Mas agora, temos que achar algum antídoto para que o Nankos volte a ser do bem novamente. Quem sabe esse antídoto não faz com que o Sonic também volte a ser do bem. Né, Igor? Vamos ver. Cadê o Igor? Igor? Estranho, não acredito que o Igor não conseguiu entrar no portal. Ah, mas é uma lesma mesmo. É muito lento. Com certeza deve ter sido capturado pelo Nankos. O Sonic. O Sonic está bem ali. Vamos lá. Vamos na direção dele. Eu sei acreditar, gente. O Sonic. O Sonic está bem ali, gente. Olha isso. Essa é a oportunidade que eu tenho de seguir ele e tentar descobrir aonde é que está o Igor. Eu tenho que descobrir onde é que está o Igor. Porque se o Nankos pegou o Igor, pode ser que o Nankos esteja trabalhando para o Sonic. Então, se eu seguir ele, eu vou conseguir encontrar a localização do Igor. Ah, Igor, só me dá trabalho. Gente, já deixa aí o like. Ele pegou alguma coisa ali. O que será que ele pegou? O que será que ele pegou, gente? Olha isso. Ele pegou a esmeralda do caos, a branca. Olha isso. Olha só o que ele encontrou. Ah, não. Eu não acredito nisso. Ele encontrou a esmeralda do caos branca. Ah, peraí. O que ele está fazendo ali agora? Acho que ele vai jogar uma moeda. Como assim? Ele está com uma moeda na mão e vai abrir algum portal. Eu tenho que entrar num portal. Não, eu tenho que ir lá. Ah, não. Vou lá, vou lá logo. Ai. Ai. Caramba, eu consegui passar pelo outro portal. Sonic. O que ele está fazendo ali? Ele está se encontrando com o Nankos. Gente, olha isso. Os dois estão juntos. Eu sabia. Era tudo parte do plano do Sonic. O Sonic malvado e agora também o Nankos malvado. Os dois agora estão malvados e agora? Não vou conseguir enfrentá-lo sozinho. Acho que eles vão para algum lugar. Vou seguir eles. Onde será que está o Igor? Preciso descobrir onde está o Igor. Ah, não. Tenho que seguir eles, mas tenho que ter muito cuidado. Porque eles são muito espertos. Tenho que ter muito cuidado. Vou seguir os dois. Tenho que descobrir para onde é... Qual o lugar que eles estão indo. Aonde será que eles estão indo. Gente, deixa o like aí. Meta de mil likes. Eu preciso descobrir qual o lugar que eles estão indo. Será que eles pegaram o Igor? Aonde será que está o Igor? Ah, não. Não acredito nisso. Ah, não. Gente do céu. O Igor está ali. Olha isso, gente. O Igor está ali. Está com o Igor. Eles pegaram o Igor. O Sonic e o Nankos estão com o Igor. Eles pegaram. E agora eu vou tentar chegar mais perto. O que será que eles estão planejando? Não tem condições. Eles estão planejando fazer alguma coisa com o Igor. Será que eles querem transformar o Igor em malvado também? Gente, comenta aí o que vocês acham que eles querem fazer com o Igor. Ah, não. Eu não vou conseguir enfrentá-lo sozinho. Eu vou ter que pedir ajuda a alguém. Galera, comenta aí quem que vocês querem que eu peça ajuda. Quem dá série do Sonic que vocês querem que eu peça ajuda para ajudar o Igor? Eu vou ter que ir para casa. E eu vou ter que buscar ajuda agora. Então é isso aí. Comenta aí a hashtag Igor sequestrado para ganhar um coraçãozinho. Eles estão olhando para cá. Estão olhando para cá, gente. Eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que ir embora. Gente, é isso aí, então. Eu vou pedir ajuda. Comenta aí quem que vocês querem que me ajudem. E aí E aí E aí